E aí gente, gracinha, vou puxar o bichinho aqui pra dizer Boa tarde meus amigos, meus queridos, meus filhos do meu canal, vocês estão vindo porzão, olha aqui que eu vou, olha aqui que eu vou, gracinha, vem cá, chiquinho, chiquinho Gente faz tempo que eu tô aqui, é um casalzinho, olha lá, olha lá eu tô pulando de, eles gostam de posar pra foto Parei na estrada aqui e vi eles, quer ver? Me aguardo um momentinho, faz tempo que eu tô aqui posando pra mim, pensando que eu ia tirar foto dele Só que esse lugar meu é uma praga, até resolver, preparar ele, aí eles cansam de fazer foto, é um casalzinho Olha lá, lá na frente, eu vou ver aqui, não sei se vocês verem Aí eu te pergunto, por que que você tá aqui na beira da estrada, eu vou falar agora mesmo Vem cá, chiquinho, 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 chiquinho Olha lá, eles gostam, olha lá, essa gracinha, chama Mipo Olha aqui Ó, eles gostam de fazer gracinha pra gente, não é da Almeida, acho que não, gente, isso aqui é Silvestre, ó Ó, olha o outro aqui, ó Vem cá, chiquinho Vem cá, chiquinho Vem cá, chiquinho, gente Chiquinho Vem cá, chiquinho Vem cá, sim Vem cá, sim Esse aqui é mais tímido Olha lá Vem cá, chiquinho, vocês sabem por que que ele tá aqui, na beira da estrada Vou falar pra vocês, já viram o Miquinho, né Vou mostrar a mão um pouquinho Esse tá ficando em extinção Olha, tá meio tímido esse aqui, ó Tá escondendo Olha lá, olha lá Deixa eu até a moto na beira, no meio do caminho Não tem problema, eu gosto de levar pra vocês essas maravilhas Cadê? Chiquinho, chiquinho Quer ver o que vai tá, gente? Chiquinho Esqueci, gente Olha aqui, ó Vai, vai atrás do outro Ó, isso aqui é a natureza, gente Agora mesmo eu falo por que que ele tá aqui Sabe por que, gente? Não sei se eu falei pra vocês Boa tarde, meus amigos, eu tô ouvindo Forzão Eu ando pros matos gravando, caçando coisa antiga, abandonada Relíquia, história pra contar E quando eu acho esses bichinhos assim, ó Eu fico encantado de ver Não, ó, deixei, ó Eu morro no meio da estrada por causa disso aqui, ó E eu vou comer poeira agora, mas eu vou contar pra vocês Opa! Tá bem que é amigo Eu vou contar pra vocês Sabe por que que tá isso aqui, ó? Você pode ver, ó Nós que tá acabando com esses bichinhos Aqui, ó Vou voltar pra cama aqui Todo lado você vai, ó É fogo Isso aqui tem que fazer, ó Porque senão nós não come Gordiar a terra Só esperando a chuva Tá preparado Mas tá acabando com os animais Fogo pra todo lado, coitadinho Daqui a uns dias Isso tá tudo na cidade E nós vai ter que tratar Cuidar deles Olha aqui, ó Fazer o que? Olha aqui, Arvona A outra tá quebrada já É o nosso planeta Nossa natureza, gente Fazer o que, né? Consciência Conscientizar Parar de pôr fogo nos matos, gente Os fazendeiros precisam De fazer isso aqui, ó Arar, plantar Senão nós não comemos Mas os incendiários Gostam pôr fogo no mato Só pra ver o mundo pegar fogo Vamos parar com isso aí, ó Tô matando o nascente Matando os animais E ver o casalzinho de miquim Dá dói Isso aí comove o coração da gente É um vídeo curto Só pra não conscientizar mesmo Um abraço pra todos Fiquem com Deus Tchau